A gente conta agora a história incrível de superação e força, mas não é pouca força não, é muita mesmo. Do atleta Malveira de Strongman, que conseguiu através do esporte amenizar os problemas causados por uma esclerose múltipla. E ele é muito fera. Dá só uma olhada. Um esporte impressionante. Já pensou em levantar um caminhão de 12 toneladas? Esse é apenas um dos exercícios de força do Strongman. Uma modalidade que realmente não é para qualquer um. E foi justamente este esporte de super alto rendimento que o Malveira Nunes, conhecido como Buda Man, escolheu assim que foi diagnosticado com esclerose múltipla. Uma doença neurológica, crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso. Mas que aos poucos o atleta foi conseguindo reverter os efeitos através da modalidade. O medicamento que eu faço uso, o beta-feron, ele tem uns efeitos colaterais muito grandes. E com o Strongman eu consigo causar muitas lesões no meu corpo, que o meu sistema imunológico vai deixar meu cérebro quieto e vai tratar as minhas lesões. Ou as pequenas micro fissuras nos meus músculos. Há cerca de 4 anos Malveira descobriu a doença, logo quando estava iniciando no esporte. E mesmo sem saber ao certo o que lhe esperava, ele resolveu seguir firme. E se destacou. Aos 33 anos já participou duas vezes do Arnold Classic Brasil, o maior evento de Strongman da América Latina. Em 2015 foi o sétimo colocado e em 2016 ficou em sexto lugar. O Arnold, a gente brinca muito, diz que é a nossa Copa do Mundo. Todo ano a gente disputa uma Copa do Mundo, que é o Arnold Classic. E mesmo o esporte sendo uma espécie de tratamento para o quadro do atleta, encarar todos esses pesos não é nada fácil. É uma rotina diária de treinos. São vários exercícios que exigem, além de muita força, concentração e persistência. Afinal, não dá para desistir na primeira tentativa ao levantar um carro ou um pneu com mais de 400 quilos. Malveira tem 160 quilos e hoje está na categoria absoluto. O recorde na modalidade foi nessa prova aqui, onde ele percorreu 15 metros em 17 segundos, carregando 440 quilos. A caminhada na cangalha, que eu fiz com 400 quilos, 15 metros em 17,26 segundos, que foi um absurdo. E a carroça de deadlifting, que eu consegui fazer um deadlifting, um movimento válido lá, com 400 quilos. Uma grande superação. No Strongman ele recarrega as energias, encontra forças, muitas forças. Mas ainda sofre com a falta de incentivo para participar das competições. Que material humano a gente tem. Só falta um pequeno ajuda, um pequeno patrocínio, alguém que queira, pô, eu vou ajudar. E assim, o retorno do marketing é muito grande. Porque não é todo dia que você vê um cara levantando um carro. Pô, tem que apoiar o Malveira, caramba, que história do... Boa pra caramba. Boa, boa pra caramba. Ei, esse fim de semana começa a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Boa pra caramba. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.